Música Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andressa e hoje estaremos vendo a nossa aula de robótica educacional. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje para iniciarmos a nossa aula nós iremos ver sobre a robótica e o meio de transporte público. Nós iremos ver o que tem a ver a robótica com o meio de transporte. Mas antes de vermos sobre isso, nós precisamos entender quais são os meios de transporte públicos que existem no nosso Brasil e também precisamos entender um pouco sobre a história, como tudo aconteceu. Então observem lá. Nós temos o ônibus, a balsa, vocês também já devem, acho que vocês já conhecem a balsa que tem em Guaratuba também. Nós temos também o trem, inclusive o trem que vai para Paranaguá, como também o bonde elétrico que é utilizado lá no Rio de Janeiro e o metrô que nós temos em São Paulo também e em várias outras cidades. Mas nós iremos escolher um meio de transporte que é mais utilizado por toda a população brasileira, que é o ônibus. Então vamos conhecer um pouco da história dele? Observem lá comigo. O conceito de ônibus teve início na cidade de Nantes, na França, em 1826. Stanislav Baldry estabeleceu o transporte entre o centro da cidade e as instalações de banhos públicos. O serviço combinava as funções das carroças com uma rota pré-determinada, transportando passageiros e correios. Então como que funcionava toda essa questão dos banhos públicos? Eles surgiram já há muitos anos atrás e o Stanislav utilizava esses banhos públicos como negócio dele. E o que significava esses banhos públicos? As pessoas poderiam ir lá e tomar banho, como também lavar a roupa e às vezes até funcionava também como sauna. Só que essas instalações eram muito longe do centro da cidade. E o Stanislav pensou como que eu posso trazer as pessoas para o meu negócio. E aí ele implementou essa carroça que trazia mais ou menos até 5 ou 6 pessoas por vez da cidade até a localização de onde ele se encontrava. E a palavra ônibus se originou de homines, hominibus. Que lá na França, lá onde o Stanislav estava, o ponto inicial da partida da carroça era de frente para uma chapelaria que tinha exatamente esse nome, homines, hominibus. Que significa para todos. Então eles fizeram um jogo de palavras e criaram a palavra ônibus. Muito interessante, né? E dando continuidade à história, acompanhem comigo. Com o surgimento do ônibus, o francês Baldry decidiu largar o ramo de banhos públicos e passou a investir somente no transporte. Em Paris, no ano de 1828, resolveu fundar com outros sócios a Enterprise Generale des Omnibus. Então o que aconteceu? Os banhos públicos não estavam dando muito retorno para o Stanislav. E aí ele pensou, nossa, essa questão aqui do transporte eu acho muito bacana, vou tentar investir. E ele até fundou essa empresa. Mas infelizmente ele não teve muito giro de capital e não conseguiu implementar a empresa por completamente. Mas países como Londres e Estados Unidos gostaram bastante da ideia e já começaram a implementar o ônibus em suas cidades. Lembrando que eram carroças, ainda não era o ônibus de caráter que nós temos hoje em dia. Dando continuidade a nossa história, em 1830, o britânico Sir Goldworthy desenvolveu uma longa carruagem movida a vapor. Em 1895, Carl Benz criou o primeiro ônibus movido por um motor à explosão. Ele utilizava gasolina e andava 15 km por hora e transportava até 8 passageiros. Vocês podem observar aqui ao lado o motor de explosão, também conhecido como motor de combustão. Então observem só, nós temos aqui toda uma parte que está girando. Essa base aqui é o pistão. Aqui entra a gasolina e aqui entra o ar. Então como que funciona essa questão do motor de explosão? A gasolina entra e o ar também entra. Observem que quando ele se eleva, ele vai fazer uma faísca, a vela solta uma faísca. E nesse momento que a faísca ocorre, acontece a explosão. E aí há exatamente a liberação dos gases pelo escapamento. Então o Benz criou todo esse sistema, que inclusive é utilizado até hoje. Ele não é muito sustentável, não ajuda no meio ambiente. Mas ele também contribuiu bastante tanto para a história dos carros quanto para os ônibus. E dando continuidade, observem lá comigo. Em Berlim, no ano de 1905, foi adotado o uso do ônibus de dois andares, com 32 lugares para acomodar os passageiros sentados. Em 1910, foi desenvolvido o câmbio hidráulico pela empresa Benz. Por volta de 1920, foram lançados motores a diesel e freio a ar comprimido. Então vocês puderam observar que houveram outras criações. E a única diferença desse motor a diesel, é que o diesel, ele entra na hora que o pistão está se elevando, ele já entra para fazer a explosão. E a gasolina, ela entra antes, junto com o ar, e o diesel entra mais no final, quando o pistão está se elevando. E dando continuidade, durante os anos de 1930, foi realizado um grande investimento nas estradas, melhorando o desempenho dos ônibus, em sua velocidade. Na década de 1950, aprimorou-se a estrutura dos ônibus, propiciando melhor conforto, estabilidade e agilidade, que foi a carroceria monobloco. Então como que funcionava essa carroceria monobloco? Mono, a gente já subentende que é de um, e bloco um todo. Então essa carroceria, ela funcionava assim, o chassi era junto com o motor e a toda a estrutura do ônibus, que era a carroceria. Por isso ela se chamava monobloco. E nós também vimos que com o passar do tempo, o avanço da tecnologia, os ônibus foram ganhando estruturas diferentes, mudando a aparência e a capacidade de passageiros. Dando continuidade, com as cidades em constante evolução e o aumento das populações urbanas, em 1980, surgem os ônibus articulados, que possuem sistemas de sanfonas. Então vocês puderam observar que lá atrás, na França, eram carregados apenas mais ou menos seis passageiros e foi evoluindo e foram carregando mais passageiros. E quantos passageiros será que nós transportamos hoje nos meios de transporte em Curitiba ou no Brasil? E para entendermos um pouco mais sobre o ônibus e o meio de transporte dentro de nossa Curitiba, iremos ver como foi toda essa história na nossa cidade. Observem lá, história da evolução do transporte público de Curitiba. Vocês já podem observar ali ao lado que nós temos o bondinho elétrico e do outro lado o ônibus. E realmente a nossa história surge com o bondinho elétrico. Vamos conferir? O serviço foi inaugurado em janeiro de 1913. Esses veículos elétricos possuíam alavanca de roldana de contato para captação da corrente elétrica e suporte giratório para alcançar os fios distantes e suspensos ao longo das laterais das ruas. Vocês puderam observar que eu destaquei as palavras alavanca e roldana, porque elas são conceitos tecnológicos dentro da robótica. E nós iremos ver mais para frente esses conceitos. Mas voltando ao bondinho, antigamente eles possuíam trilhos nas ruas. E esses bondinhos seguiam esses trilhos, mas eles não seguiam sozinhos. Lá no início eles eram puxados por animais. Após, quando surgiu a eletricidade, surgiram realmente os bondinhos elétricos. Mas as pessoas começaram a observar que não era um método muito sustentável para o nosso meio ambiente. Então os bondinhos já começaram a perder espaço para os ônibus. Mas falando em bondinho, eu não poderia deixar de comentar sobre o bondinho da 15, da nossa rua no centro. Vamos ver? O bondinho foi inaugurado no dia 27 de outubro de 1973 na rua 15, com o objetivo de fornecer recriação para as crianças, por meio de atividades artísticas e pedagógicas. Entre os anos de 1986 e 1989, o bondinho se tornou o ponto de informações turísticas. Mas no dia 14 de outubro de 1989, em homenagem ao dia das crianças, voltou a oferecer serviços originais. E você, por acaso, já visitou o bondinho da rua 15? Nós sabemos, né, da pandemia, que tem que ter todos os cuidados. Mas se algum dia você for até o centro, dá uma passadinha lá para conferir. É bem bacana. E dando continuidade da nossa história de Curitiba, após os bondinhos, surgiram exatamente os ônibus que nós já tínhamos visto antes, né, sobre o ônibus articulado. E esse ônibus articulado foi implementado aqui em Curitiba. Então, no ano de 1955, houve a canaleta exclusiva do eixo norte e sul da cidade. Então, o ônibus percorria lá do norte até o sul. Mas, professora, que sentido que é eixo norte e sul? Que bairros que são hoje em dia? Então, eles eram referentes ao bairro Santa Cândida e o Capão Razo. E em 1978, teve o controle de tráfego. Então, como que funcionava esse controle? Houve uma sincronização dos semáforos para que não tivesse muito trânsito. Vocês podem observar que esse controle existe até hoje. Normalmente, se você pega um semáforo aberto na via e seguir a velocidade adequada, você consegue pegar outros semáforos abertos, dependendo do horário do trânsito também. Mas, normalmente, se você acaba pegando um fechado, a probabilidade é bem maior que você pegue os outros fechados. E em 1986, a URBIS passou a gerenciar o transporte coletivo. E a URBIS nada mais é do que a urbanização de Curitiba. E, dando continuidade, nós iremos tratar agora de um assunto bem importante que revolucionou o nosso sistema de transporte público. Acompanhem comigo. O BTR, que é o Bus Transit Rapid, foi implementado primeiramente no Canadá em 1973. É um sistema de transporte público que possui o objetivo de melhorar o trânsito e o fluxo de passageiros. Geralmente, tem design, serviços e infraestrutura especializados para melhorar a qualidade do sistema e remover causas típicas de atrasos. Aqui, ele não desenhou completamente o que é esse BRT. Então, eu vou explicar para vocês. Todo esse sistema, ele era para ser implementado com as ruas próprias para os ônibus para melhorar a transição dos transportes. Mas, como foi dito ali, o Canadá inventou. Mas quem implementou essa ideia e fez realmente o projeto acontecer foi o arquiteto Jaime Lerner. Em 1974, ele implementou em Curitiba o sistema de ônibus por vias exclusivas, que revolucionou o transporte coletivo. Serviu de inspiração para mais de 200 cidades ao redor do mundo. Então, todo esse sistema de canaleta, de rua exclusiva para os ônibus, foi implementado aqui em Curitiba. E o Jaime Lerner, ele foi o pioneiro em realizar todo esse movimento. Inclusive, o nosso sistema, ele é até chamado de metrô de superfície, porque ele tem muito mais agilidade. E dando continuidade à nossa querida história de Curitiba, nós iremos ver um pouquinho agora sobre o Vale Transporte e o Terminal CITES. Acompanhem comigo. A Prefeitura Municipal de Curitiba, em uma ação pioneira na construção da história da sociedade brasileira, adotou a Política Pública CITES, Sistema de Transporte para Educação Especial, para atender as necessidades de locomoção dos estudantes com deficiência. Assim, foi criado um sistema de transporte diferenciado, com igualdade e respeito. Então, houve toda uma mobilização para que fosse feito um transporte público para as pessoas com deficiências. E ali na imagem, vocês podem observar o nosso vale transporte de antigamente. Exatamente, ele era uma ficha. E dando continuidade à nossa história, nós também não podíamos deixar de falar sobre as estações tubo. Elas foram criadas em 1991, especialmente para atender as linhas diretas, que eram os ligeirinhos comparadas a cada 3 quilômetros. Existem aproximadamente 357 estações em Curitiba. E quando houve todo esse lançamento das estações, pessoas do mundo inteiro vieram conferir, mas elas acreditavam que o que andava não era o ônibus, e sim as estações tubo. E outro ponto a considerar sobre a estação tubo é que ela protege também os seus passageiros do mau tempo, como a chuva, o vento, coisa que não acontece nos pontos de ônibus. E dando continuidade, o biarticulado eixo Boqueirão, canaletas 1992. Aconteceu a remodelação do eixo Boqueirão com a inclusão do ônibus biarticulado, que passou a utilizar as estações tubos e o aumento das construções de canaletas. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o processo da história de Curitiba, ela se iniciou apenas com pouquíssimas canaletas, e com o passar do tempo, foram se construindo mais. E também pôde-se observar que em volta das canaletas, na época em que foram construídas, não havia muito comércio, nem pessoas que residiam próximas a elas. E essas construções fizeram com que a cidade se ampliasse e criassem também negócios propícios perto das canaletas para a população curitibana. E também dando continuidade, como estamos falando de canaleta, vamos entender como funciona e o porquê desse nome tão incomum. Possui o significado de escoar algo líquido. O termo foi utilizado em Curitiba para se referir às vias exclusivas de ônibus. As ruas fazem o papel de escoar os ônibus da cidade para todas as regiões de Curitiba. Então, vocês podem observar que dificilmente possuem ônibus transitando junto com os carros, né? É claro que nós temos umas linhas que são as alimentadoras, que são de bairros, mas a grande maioria circula pelas canaletas para facilitar o trânsito. E também o Jaime Lerner, além de ter implementado o BRT, ele criou um outro sistema que foi fundamental para o nosso meio de transporte em Curitiba. Vamos ver? Jaime Lerner, além de implementar o sistema BRT, criou a rede integrada de transporte coletivo de Curitiba, chamada RIT. A rede permite ao usuário a utilização de mais de uma linha de ônibus com o pagamento de apenas uma tarifa. E esse sistema, ele foi feito em 1996. Vocês podem estar observando ali na imagem a nossa ficha, né, que eu já havia mostrado para vocês e esse bilhetinho que também era um vale-transporte utilizado para a rede integrada. Essa rede integrada, ela continua até hoje no nosso sistema. E para vocês entenderem melhor como foi todo esse processo de implementação da BRT, eu trouxe para vocês aqui um vídeo. Então, vamos conferir? Curitiba tem uma grande importância para o mundo como um exemplo de uma cidade que se estruturou a partir do transporte. Curitiba começou a implantar um sistema de ônibus que teve muito sucesso. Evoluiu o seu sistema até um sistema que hoje se chama BRT. Primeiro, eram os ônibus em corredor exclusivo. Logo na sequência, utilizaram-se os ônibus articulados. Então, os ônibus, ao invés de transportar 70, 80 passageiros, passaram a transportar 120 e tal. Com o advento do biarticulado, isso pôde se estender até 250 passageiros. Depois foram criados os ônibus expressos. Depois foram criados as estações tubos. Com a estação ficando no mesmo nível do ônibus, os passageiros podem embarcar e desembarcar em 10 segundos. Hoje, Curitiba está transportando 2 milhões e 700 mil passageiros por dia. É mais do que o número de habitantes que vivem na cidade. Eu uso o sistema para trabalhar, eu uso o sistema para estudar, eu uso para tudo. Pai do serviço, uso o biarticulado, para casa o biarticulado, curso o biarticulado. Então, eu uso bastante. Para mim, facilita bastante. Junto com o BRT, veio uma alteração no plano de crescimento da cidade. A cidade, que até então tinha um crescimento no entorno do seu centro, passou a ter um desenvolvimento diferente ao longo de corredores de transporte. A linha verde é um ótimo exemplo de revitalização de uma área da cidade antes ocupada por uma rodovia. foi construída num eixo que tinha uma ocupação do solo totalmente voltada ao uso industrial ou serviços mais pesados da área de equipamentos, enfim. Essas áreas todas, ao longo dessa antiga rodovia, podem então serem transformadas em áreas urbanas. E isso é muito importante e muito bom para a sustentabilidade da cidade. Se o sistema BRT nunca tivesse sido implantado em Curitiba, eu acho que a cidade hoje seria um caos em termos de trânsito, como outras cidades onde você tem uma confusão, porque os bairros crescem como querem, tem edifícios de 20, 40, 50 pavimentos em locais que não têm infraestrutura nem de escoamento desse público. durante tantos anos isso tem funcionado como uma boa solução de mobilidade para a população. O sistema tem mais tempo para a família, os perdem menos tempo para ir para o trabalho. É um sistema que compite com os melhores sistemas de transporte masivo. através de um bom transporte público você realmente pode melhorar a vida das pessoas. E agora vamos ver sobre o biarticulado circular sul em 1999. Acompanhem comigo. Foi implementada a linha biarticulado circular sul que integra sete terminais. Os ônibus circulam em canaletas exclusivas ao longo de 26 quilômetros. Então vocês puderam observar que antes Curitiba se iniciou lá com os articulados e com os ônibus tradicionais e nos anos, na década de 90 passou a ser utilizado biarticulado. E por que biarticulado? Por conta de dois, de bi. Duas sanfonas para melhorar o transporte público. Ele tem mais mobilidade e cabem mais passageiros dentro do ônibus. E agora veremos também sobre uma inovação que foi de grande marco para o nosso sistema de transporte a bilhetagem eletrônica. Vamos ver? Foi implementada de acordo com a lei número 10.333 que dispõe sobre a instalação de equipamento de bilhetagem eletrônica para o transporte coletivo público de Curitiba. Eu trouxe aqui para vocês um cartão transporte. É claro que eu coloquei uma fitinha aqui para tampar o nome mas trouxe para mostrar de modelo para vocês. O nosso cartão transporte ou bilhetagem eletrônica possui aqui todas as redes sociais da URBIS e da Prefeitura e vocês podem observar também que com o passar do tempo não tinha essa leitura de QR Code que hoje em dia nós temos. Então nós podemos ver que a tecnologia só vem avançando. E agora nós vamos ver sobre os motores e também o quanto eles evoluíram lá da época do Benz quando ele criou o motor à explosão. Vamos conferir? Esses novos ônibus tem sistema de monitoramento por satélite, GPS, elevadores e adaptações internas para pessoas com deficiência. Painéis eletrônicos digitais, frontais, laterais e sistema de áudio MP3 para informações de itinerário. Também tem motores com a tecnologia Euro 3 que reduz a metade a emissão de poluentes resultantes da queima de combustível em relação aos veículos antigos. Então nós podemos observar que houve um grande avanço dentro da tecnologia em relação aos motores, em relação à carroceria, como também toda essa tecnologia de GPS, de localização que os usuários poderiam estar utilizando. E agora nós veremos sobre a implementação da linha verde. Implementação da linha verde foi em 2009. Após a conclusão da primeira etapa das obras, entra em operação a linha Pinheirinho Carlos Gomes, trafegando em canaleta exclusiva. Os ônibus são biarticulados que operam com 100% de biodiesel à base de soja. As novas estações com sistema ecológico de climatização permitem integração com as linhas alimentadoras que cruzam a avenida. Então nós podemos observar que a tecnologia sempre também está buscando trabalhar junto com a sustentabilidade do meio ambiente. Vocês puderam observar aqui que esse ônibus já estava utilizando uma outra metodologia de combustível. E agora na sequência nós veremos também sobre o Ligeirão Azul que foi lançado em 2011 e o Centro de Controle Operacional em 2012. O Ligeirão Azul ele possuía uma capacidade maior de passageiros e também era 100% de combustível de biodiesel. Já o Centro de Controle Operacional ele foi criado justamente para amparar tanto os passageiros quanto também os motoristas de ônibus. Eram eles e são eles que fazem todo esse controle do trânsito como também de verificar se há acidentes inclusive dentro do interior do ônibus eles também observam ali pelas câmeras se há alguma eventualidade estranha ou se aconteceu alguma quebra de equipamento ou inclusive dos materiais dentro do ônibus. E agora falando também em tecnologia nós tivemos uma implementação em 2014 que foi de extrema importância para auxiliar o nosso sistema de transporte público. Confiram comigo. Com o PDA que é o Personal Digital Assistance os fiscais estão conectados ao Centro de Controle Operacional. Com o PDA Personal Digital Assistance os fiscais estão conectados ao Centro de Controle Operacional. O objetivo é dar mais agilidade menos burocracia e melhores condições para a tomada de decisões que tem impacto direto na qualidade e segurança do transporte. Então essas pessoas utilizavam esse computador de mão justamente para auxiliar os motoristas e inclusive até esses fiscais da URBIS também poderiam auxiliar os passageiros que gostariam de saber o horário e outras coisas. E vocês puderam observar ali ao lado também a imagem do cartão e nós podemos ver que a cada ano que passa acaba sendo feito um design diferente. Mas também esse cartão está aí para nos lembrar que nessa data houve mais implementações de pontos de vendas desse cartão como também ele passou a ser vendido em bancas de revista. Dando sequência à nossa história nós veremos também que houveram outras inovações em 2016. O ônibus híbrido articulado também conhecido como Hibri Plus passou por testes com passageiros na cidade de Curitiba e faz parte de uma cooperação internacional entre Brasil e Suécia. O Hibri Plus ele utilizava um motor elétrico que fazia com que ele fosse muito mais saudável para o nosso meio ambiente. Na sequência nós podemos observar a ampliação da frota em 2018. Acompanhem comigo. O motor Euro 5 e sua principal meta é diminuir as emissões de óxido de nitrogênio em até 60%. Desse modo é esperada uma redução de 80% na emissão de partículas poluentes em relação ao sistema anterior o Euro 3. Então houve toda essa ampliação da frota justamente para que melhorasse as condições de sustentabilidade no meio de transporte. Então eles fizeram a troca do Euro 3 pelo Euro 5 e ampliaram também a quantidade de ônibus para disponibilizar a nossa cidade. Dando sequência nós tivemos também em 2020 grandes inovações dentro do meio de transporte público. Confiram comigo. Nós tivemos a biometria facial integração entre linhas utilização de um único cartão de transporte em Curitiba e região metropolitana ampliação da tarifa diferenciada venda de créditos por aplicativos pagamento da tarifa com o celular por meio da aproximação do aparelho habilitado ao validador. E vocês puderam ver aqui com toda essa listagem o quanto a tecnologia se inovou a cada ano. também com a biometria facial os idosos e as pessoas com deficiência não são isentos da tarifa ou seja, eles não pagam pela passagem mas eles possuem o cartão de transporte. Então o que acontece? Quando a pessoa vai lá o idoso está utilizando o seu cartão de transporte passa na maquininha esse sistema de biometria é feito da seguinte maneira são tiradas cinco fotos da pessoa para conferir no sistema se é realmente a pessoa que está utilizando esse cartão de transporte. Então toda essa questão da biometria acontece justamente para verificação se realmente a pessoa que é dona do cartão está utilizando o cartão. Até também para auxiliar em pequenos furtos ou outros problemas que a pessoa possa ter com a perda desse cartão. Mas e agora? E aí? O que será que tem a ver a robótica com o meio de transporte público? Mas antes vamos relembrar um pouquinho o que é a robótica. Observem comigo. A robótica é uma tecnologia que permeia a mecânica a eletrônica e a computação. Trata-se de sistemas compostos por máquinas e partes mecânicas automáticas e controladas por circuitos integrados. E vocês puderam observar ali que a robótica ela é uma tecnologia. E dentro da robótica nós temos os conceitos tecnológicos. Observem comigo. Nós temos ali as alavancas engrenagem caixa de redução cremalheiras estruturas plano inclinado polias e correias rodas e eixos e roldanas. E hoje na nossa aula nós veremos um pouco sobre as estruturas. Então o que será que é estrutura? Observem lá. É o que dá sustentação a uma construção corpo ou objeto. Uma estrutura é qualquer construção que possua peças individuais que sejam colocadas de modo a formar um todo. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês observarem a própria estrutura do ônibus. Então olhem só. Nós temos aqui o teto o bagageiro aqui é o chassi toda a parte da estrutura que dá sustentação para o veículo. Nós podemos observar também aqui as rodas e os eixos. E como montagem eu trouxe para vocês falando tanto em ônibus em estação tubo eu trouxe diversas coisas mas hoje nós iremos ver a montagem da catraca. Então essa foi a catraca que eu fiz com peças de montagem. Então vamos ver quais peças eu utilizei aqui. Observem só. Eu utilizei vigas também utilizei engrenagens utilizei conectores e também utilizei eixos além das peças de montar. Vocês podem observar que toda essa engrenagem auxilia na movimentação da catraca. Então olhem só. E para eu realizar toda essa montagem eu também necessitei do que? De uma base para dar sustentação à minha estrutura. Nesse caso aqui eu não sei se vocês sabiam mas quando uma pessoa passa pela catraca ela contabiliza uma passagem e passa também a ser uso de dados da URBIS. Então provavelmente por isso que as crianças passam por baixo das catracas para não contabilizar a passagem. Então vocês podem ver aqui todo o uso da engrenagem e que todas estão girando. Olhem só. E vocês puderam observar aqui então a catraca feita de peças de montagem e também nós temos que lembrar que as catracas não são só utilizadas nas estações tubo como também dentro dos ônibus. E agora dando sequência a nossa temática sobre meios de transporte e conceitos tecnológicos existem alguns tipos de estruturas. Então nós temos a estrutura rígida e articulada e dentro da articulada nós temos duas modalidades que é a fixa e a móvel. E agora nós iremos conferir um vídeo onde eu explico para vocês sobre esses tipos de estruturas e como elas acontecem. Vamos conferir? Olá estudantes hoje nós iremos ver sobre as estruturas dentro dos conceitos tecnológicos. Dentro das estruturas há dois tipos. Nós temos as estruturas rígidas e as estruturas articuladas. Rígidas são estruturas construídas para resistirem a esforços cujos elementos se encontram fortemente unidos para não permitirem movimentos como por exemplo a torre elétrica. E também nós temos a ponte como exemplo de rígidas. e o nosso jardim botânico daqui de Curitiba também é uma estrutura rígida como também os andames usados pelos pedreiros e a montanha russa que nós podemos observar dentro dos parques de diversões e também nas peças de montar do kit ludobote. Agora veremos sobre as articuladas são aquelas em que existe uma conexão que permite mover os elementos ligados por elas elas podem ser fixas ou móveis. Articuladas móveis podem realizar movimentos para qualquer direção como por exemplo a escavadeira ali nós temos o exemplo da estrutura do ludobote e as articuladas fixas que podem realizar apenas um movimento para algum sentido como por exemplo o viaduto onde possui uma coluna que por dentro dela tem estruturas articuladas como também o nosso cachorrinho do kit EV3 percebam ali que ele executa apenas um movimento na orelha também na questão da patinha ele realiza apenas um movimento mas ele não consegue se movimentar se deslocar para outro lugar então esse foi o nosso vídeo sobre estruturas dentro dos conceitos tecnológicos até a próxima pessoal então essas foram as estruturas que nós pudemos observar no vídeo na próxima aula retomaremos este conteúdo e daremos continuidade aos conceitos tecnológicos para você que se quiser mandar algum trabalho ou alguma coisa relacionada a robótica é só mandar no e-mail robótica curitiba.pr.gov.br eu vou ficando por aqui e até a próxima aula tchau Amo Curitiba No inverno e no verão Tem a rua 15 Mas também o Boqueirão Santa felicidade Eu morar neste lugar Boa vista Pilarzinho A cidade pra encantar Eu gosto de Curitiba Da reviera ao cajuru Eu gosto de Curitiba Meu São Francisco e meu chaxim Eu amo Curitiba Dos dos pinhais Meu querubim Eu amo Curitiba O meu Guaira Meu novo mundo Eu amo Curitiba A família Folhas está de volta com um recado pra você Descartar errado nem pensar Tome cuidado ao separar Lixo que não é lixo Não pode misturar Faça a sua parte Vamos lá Todos juntos cooperar O mundo vai agradecer Se você se reciclar Lixo que não é lixo Não vai pro lixo Separe Prefeitura de Curitiba 329 anos Orgulho de ser Orgulho de ser Amo Curitiba No inverno e no verão Tem a rua 15 Mas também o Boqueirão Santa felicidade Eu morar Eu morar neste lugar Boa vista Pilarzinho A cidade pra encantar Eu gosto de Curitiba Da revier ao Cajuru Eu gosto de Curitiba Meu São Francisco e meu Chaxim Eu amo Curitiba Luz dos Pinhais Meu Queirobim Eu amo Curitiba O meu Guaira Meu novo mundo Eu amo Curitiba A família Folhas está de volta com um recado pra você Descartar errado nem pensar Tome cuidado ao separar Lixo que não é lixo Não pode misturar Prefeitura de Curitiba 329 anos Orgulho de ser